Já estamos de volta com o Super Top, nós já estamos com ela, Vanessa Damascena aqui ao vivo. Você que tá em casa participa, pode inclusive fazer perguntas, 9411-7777. Antes de conversar com a Vanessinha, vou dar uma dica de beleza, viu? Linda ela é, você viu, né? Vamos lá descobrir quais são os segredinhos dela também. E eu conto pra vocês um local, falo de um local aqui agora, que é onde você vai ter a certeza que você vai ter bem-estar, vai ter opções tanto para as mulheres quanto para os homens se embelezarem. Vou dar a dica e o destaque hoje pra barbearia da Beleza e Companhia. Nessas férias, a Beleza e Companhia Barbearia está com promoções incríveis pra você, viu? É isso mesmo, tem beleza e relaxamento. Fazendo um corte, você ganha uma higienização querastase e mais uma massagem. E ainda consumindo 200 reais em serviços ou produtos, você ganha uma sessão de sauna com combate ao estresse, desintoxicação do organismo, hidratação da pele. Você vai desfrutar de toda a privacidade em ambiente confortável e sofisticado, reservado exclusivamente ao público masculino, com profissionais altamente especializados em cuidados de beleza masculina. Pra saber mais, siga Beleza e Cia no Instagram, Beleza e Cia Barbearia nas redes sociais, tá bom? Acompanha também as novidades aqui no Super Top e no Facebook da Beleza e Companhia. Entre em contato pelo telefone pra agendar o seu horário, 2107-8787. Tá aí, destaque para a Beleza e Companhia Barbearia, mas lembrando que tem um espaço masculino e um espaço feminino. Mais detalhes no VT, olha aí. Sente-se bem, vai muito além da autoestima. Por isso, a Beleza e Companhia traz com exclusividade a última tecnologia em aparelhos estéticos. Referências mundiais com resultados surpreendentes. Coltech, terceira geração de criolipólise. VelaShape 2, imbatível contra celulite. Soprano XL Eyes, incomparável em depilação a laser. Avaliação gratuita. Beleza e Companhia, 2107-8787. Tá aí, e ela hoje é um dos maiores nomes do Piauí nas campanhas publicitárias nacionais e mundiais. Vanessa Damasceno chama a atenção. Não é só pela beleza não, viu, gente? Muito boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Raquel. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, uma felicidade de ver assim a Vanessa, não é, não só ter esse sucesso profissional, mas também sucesso na vida pessoal. E olha só que lindo, viu, gente? O esposo dela, inclusive, tá assistindo direto de São Paulo. Vamos mandar um beijo pro seu marido, pro Hércules? Um beijo, Chuchu. Eu também tô com saudade. Olha, ele tá assistindo online pelo MeioNorte.com. Hércules, um beijo pra você. Depois a gente vai bater um papo, tá bom? Porque conhece a Vanessa, ó. Ó, de muito tempo. Mas sei que você tá cuidando bem dela, sim. Agora, Vanessa, o tempo passa rápido, não é? O tempo voa. Você começou sua carreira de modelo com quantos anos? Aqui em Teresina, o primeiro concurso da Elite que eu participei, eu tinha 12 anos. Aí eu não passei, aí foi com 13 anos, no ano seguinte, eu já tava perto de fazer 14. E aí eu tinha medo de ir pra São Paulo, né? Eu morria de medo de ir pra São Paulo. Aí eu só fui dois anos depois, que foi em 2009. Aí tô lá desde então, vou fazer 10 anos em São Paulo já. Engraçado que também, olha, a gente tá vendo fotos aí, e também tem um concurso que pra nós aqui da Rede do Meio Norte é muito especial. Vocês lembram, e você lembra do concurso Fortins? Nossa, é o Fortins, é verdade. Foi quando eu comecei o Fortins. Que revelava os novos rostinhos, as meninas. Eu quero a foto do Fortins na capa. Era um suplemento do Jornal Meio Norte, né? Do Jornal Meio Norte, que era voltado justamente pra jovens, pra adolescentes. Aí tinha 12 anos, eu acho. Pois é, e aí a Vanessa começou também. Ela foi a vencedora do Fortins e na época ela foi capa. Enfim, mas depois disso, logo depois disso, você participou de concursos nacionais, como o Elite Model, Elite Model Look. E aí foi quando você foi pra São Paulo e tudo aconteceu na sua vida. Tudo, gente, tudo. Vai fazer 10 anos e eu olho pra trás, a gente... Eu até penso que tem coisas que eu nem lembro, sabe? Porque aconteceu tudo tão rápido. E viagem, uma viagem atrás da outra. Eu sempre vinha pra Teresina pra ver meus pais e viajava. Então, às vezes, eu paro pra pensar as coisas que aconteceram no tempo e eu não consigo organizar. Assim, eu fico pensando, tipo, quantos anos eu tinha em 2010? Quantos anos eu tinha em 2011? Onde eu tava? O que eu tava fazendo? É muito interessante. A gente tá vendo vários trabalhos seus. Tanto na parte publicitária, das maiores marcas também de produtos de beleza do Brasil. É o rosto da beleza. Era Vanessa Damasceno, editoriais de grandes publicações nacionais. E um pezinho também ali no internacional. Qual foi o momento que você também foi pra carreira internacional? Assim que eu cheguei em São Paulo, eu cheguei muito crua, né? A gente fala crua porque eu não sabia muito do mundo da moda. E aí, em 2009, acho que eu passei uns quatro meses em São Paulo e uma agência de Milão queria me contratar pra ir pra lá. A gente fechou um contrato com eles e eu fui pra passar três meses. Foi tudo muito novo. Eu tinha 16 anos e eu acho que até não levava as coisas muito a sério porque eu não tinha noção do que tava acontecendo. Aí eu passei três meses e eu falei, chega, eu não quero isso pra minha vida. Eu falei, eu quero voltar pra Teresina, eu quero voltar pros meus pais, eu vou estudar. Aí eu voltei pra cá, acho que eu passei uns quatro meses aqui, até eu viajar de novo. Aí fecharam viagem pra mim pro Japão, pra Tóquio. É um dos meus lugares preferidos no mundo. E aí você morou lá? Morei, morei lá. Já viajei duas vezes pra lá, a primeira vez eu quase não volto. Passei seis meses e eu falei, eu vou morar aqui e vou ficar por aqui. Legal. E aí depois de Japão também, você teve uma temporada em Nova York. Tive. Os últimos anos antes de eu engravidar, antes de eu ter a Alice, eu fiquei em Nova York. Eu tava indo só pra Nova York. Aí lá o maior trabalho que eu fiz assim foi pra Balenciaga. Uau. E foi muito engraçado porque eu acho que às vezes eu sou meio leiga em certos assuntos da moda. E daí o Alexandre Wang, que era o estilista da marca na época, tava calçando um sapato no meu pé. E daí eu olhei pra ele e comecei a conversar com ele e falei, mas você é de Nova York? Porque ele é oriental, né? Eu falei, mas você é de Nova York? Ah, e sou só daqui e tal. Aí eu conversei com ele e falei, qual que é o seu nome? Ele é Alexandre. Eu falei, tá, ok, tudo bem. Aí um belo dia eu tava no Instagram e eu vi na Marie Claire falando que era o aniversário dele. Eu falei, gente, ele calçou o sapato no meu pé, eu nem sabia quem era. Que louco. E aí você acabou tendo contato, não é, com os maiores nomes da moda. Sim. Aí exemplo dele, lógico. Imagino também uma bagagem que você foi adquirindo com o tempo. Mas você, nesse momento, quando você voltou pra Terezinha, que você pensou assim, Ah, não, eu não quero isso pra minha vida. Que você voltou novamente pro mundo da moda. Ali você teve certeza que você tinha nascido pra isso? Ou até hoje você se pergunta? Ah, não é que até hoje eu me pergunte. Eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar como modelo. Acho que a gente ganha muita experiência. Ganha uma bagagem gigante. Eu falo outras línguas. Eu conheci outras culturas. Então, no começo, como eu era muito nova, eu não tinha muita noção. Então, tipo, eu não tinha como eu colocar numa balança e falar o que eu quero, o que eu não quero. E eu fui deixando acontecer. E foi muito bom. Eu fui gostando do que eu tava fazendo. E hoje? Hoje você é super feliz, assim, com o seu lado profissional? Sou. Sou, mas depois que a gente casa, que a gente tem filho. Aí agora eu tô tentando me dedicar um pouco mais à Alice, assim. Tô dando um time pra me dedicar a ela. Gente, olha essa foto. Coloca aí na tela. Olha, você também pode seguir depois a Vanessa Damasceno nas redes sociais. Olha essa fofurinha, gente. Que lindo. Eu acompanhei o casamento de vocês. Sou fã do casal. Eles são super fofos, super companheiros. Agora, a Alice mudou a Vanessa? Me conta. A Alice renovou a Vanessa. Renasceu uma Vanessa. Olha que linda, gente. Nasceu uma nova Vanessa, Alice. Gente, que amorzinho. Ela tá com quantos meses? Ela vai fazer um ano em agosto. Dia 4 de agosto. Gente, ai que amor. E como é que é essa Vanessa mãe? Como é que você acha que você tá passando férias na casa da sua mãe? Aproveita e manda um beijo aqui pros seus pais, tá? Beijo todo especial pra eles. Como é que você acha que você tá se saindo como mãe? Me conta, amiga. Me dá umas dicas. Eu espero que eu seja uma boa mãe. Não, eu sou uma boa mãe. Eu sou coruja. Às vezes, ter filho é muito cansativo, assim, né? Acho que as mães que estão aqui escutando a gente, gente, paciência, né? A gente tem que ter muita paciência pra você que vai ter bebê agora. A gente conversou. Ela me contando tanta coisa. A gente conversou. É muito gostoso. É uma novidade todo dia, todo mês é uma coisa diferente. Agora a Alice tá querendo falar, ela tá querendo andar. Então, é novidade toda hora, gente. Toda hora. Como é que você tá se dividindo, assim, essa questão do trabalho e da Alice? Até esse primeiro ano dela, você tá mais voltada mesmo pra educação dela? Esse primeiro ano tá diferente, né? Tudo tá diferente. Gente, eu comecei a fazer faculdade também, né? Porque eu vou ter que dar um time de ir embora, né? Passar um tempo fora do país, depois de casada, depois da Alice. Depois eu acho que eu vou começar a reorganizar essas coisas. Agora esse primeiro ano, ela precisa muito de mim. Gente, é... Ai, eu não consigo largar. Ai, que amor. Eu não consigo largar. A gente tá vendo que você também tá muito feliz, muito realizada, né? Nessa área pessoal, porque a gente sabe que o mundo da moda, ele às vezes é um pouco vazio também. Muito, muito. Porque tem muito sim de trabalho, um pouco de relação pessoal mesmo. É, e é exatamente isso que eu sempre pensei, que o mundo da moda é vazio. As pessoas têm uma ideia de um deslumbre do mundo da moda, né? Acha que a gente vive feliz porque tem as redes sociais hoje em dia. As pessoas acham que tá todo... A grama do vizinho sempre tá mais verde, né? Mas não, é um mundo muito vazio. Sim, é difícil você fazer grandes amizades. Eu, pelo menos, tenho pouquíssimas amizades pra vida, assim, sabe? Porque você não para, você sempre tá num país diferente, numa cidade diferente. Não tem um tempo pra cativar nem cultivar, que nesse sentido. E quando você tem um tempo pra isso, as pessoas são muito superficiais, sabe? Ninguém se aprofunda muito numa amizade com você. E eu sou muito apegada à minha família. Minha família é muito grande. A gente até fala, às vezes, falta espaço pra entrar pessoas de fora na nossa família, sabe? Porque é muita gente. Então, eu tive... Minha família tem primo, tem tio. Então, eu acho que meu relacionamento de amizade é mais com a minha família. Que lindo! E a gente vê que você não perde a essência, que você continua pezinho no chão, toda linda. A gente deseja toda a felicidade do mundo, mas a gente sabe que agora você tá dedicada à Alice. Quais são os próximos passos? Você tá cursando o quê, Vanessa? Eu tô fazendo direito. Meu marido que tá me assistindo, que me carregou pra esse mundo. Olha aí, será? Se teremos uma bela advogada, ou juíza... Ai, eu pretendo. Você pretende seguir carreira também? Eu pretendo. Porque eu acho que a carreira de modelo dá pra você conciliar com outros trabalhos. A carreira internacional, eu vou ter que parar um pouco pra viajar com a Alice, viajar com o marido. Eu tenho que dar uma relaxada em relação a isso. Mas no Brasil, eu continuo. Em São Paulo, eu continuo modelando, trabalhando. E olha, gente, não posso falar ainda, mas vai vir uma bela de uma surpresa por aí. Você acompanha e fica de olho. Assim que a gente puder falar, eu vou mostrar aqui no programa. É assim que eu puder postar tudo, vocês vão ver. Vai vir uma coisa linda por aí. Ela tá dizendo que vai... Gente, um rosto desse, uma pele dessa, uma personalidade dessa... Meu amor, o mercado da moda não vai querer perder você de jeito nenhum. Nem pra Alice, muito menos pro direito, tá? Mas enfim, Vanessa, vai ficar ainda curtindo aqui o Piauí. E o que você sempre carrega, assim, do Piauí pra vida, estando em São Paulo e estando em outros lugares? Porque eu sei que você tá matando saudade aqui. Comer o quê esses dias? Ai, gente... Eu em casa, eu tento. Eu invento de fazer uma Maria Isabel, eu invento de fazer uma paçoca. Ainda bem que o meu marido ama comida nordestina. O cuscuz também, eu adoro. Lá em casa eu tenho uma cuscuzeira pequenininha. Você faz. Adoro, amo. Aí eu chego aqui, às vezes eu não como muito beiju, né? Lá tem demais tapioca e tudo, mas não é igual a daqui. A massa é bem diferente. Mas eu mato a saudade muito da comida daqui. Eu nunca consigo fazer igual, ainda mais a comida da minha mãe, gente. E o que você carrega, assim, pra onde você vai? Ai, minhas raízes, um jeito piauiense de ser, eu acho. Em São Paulo as pessoas são muito diferentes da gente. Até quando eu casei com o meu marido, que é de lá, eu falo pra ele que é um choque cultural muito grande entre eu e ele, assim. Eu fui educada de um jeito, ele foi educado de outro. Até a forma de eu me expressar é diferente. Então eu acho que eu posso passar mil anos fora do Piauí, mil anos fora de Teresina, eu carrego o jeitinho piauiense de ser. Ai, que linda, gente. Quem quiser conferir esse bate-papo novamente, vai estar lá no nosso blog, no meio-norte.com, barra super top. Vanessa, adorei ter você aqui. Vai ser um prazer vir aqui. Ai, meu Deus, eu fico até emocionada, gente. Porque a gente tem uma história também, muito próximas. O primeiro concurso de moda também que eu fiz foi o mês que você estava. Sim. E ela é mais nova do que eu. Você conhece o nosso carnaval. Ela é bem mais nova do que eu, dá pra ver. Mas assim, eu tenho um carinho muito especial por você e pela sua família, você sabe. Eu também, obrigada, Raquel. Beijo, linda. Vai estar lá, tá? No nosso blog, no meio-norte.com, barra super top. Tchau, tchau, tchau.